Pode. Um, dois, olha o último top, três. Atenção, Brasil, em especial, todos e todas servidores públicos federais. Aqui do Senado Federal, do gabinete 16, seu empregado público, Jorge Cajuru, recebe com muito carinho e prazer os representantes da fundação que cuida do fundo de pensão de todos os funcionários, os servidores públicos federais deste Brasil, são quase 300 mil. Aqui está o Cleiton, o Cristiano, o Cícero e eu gostaria de objetivamente aqui ouvi-los pela expectativa daqui a pouco, quatro horas da tarde. Eu vou subir a tribuna, como sempre o primeiro a usá-la nesses quatro anos de mandato e será a primeira pauta, caberá a mim a aprovação do relatório desta medida provisória. Eu tenho certeza que ela será aprovada por todo o Senado por ser rigorosamente justa e honesta. Cleiton, fique à vontade. Obrigado, senador. Primeiro, agradecer ao senhor por aceitar essa causa, que é uma causa do servidor público, de relatar a medida provisória 1119. É uma expectativa muito grande dos servidores de todo o Brasil e estamos muito confiantes, como o senhor falou, que hoje conseguiremos aprovar no Senado e dar mais essa oportunidade para o servidor público decidir se ele quer permanecer nas regras antigas, se ele quer mudar para as novas regras de forma totalmente voluntária. Um direito absolutamente legal. Mais alguém quer falar? Fica à vontade para a gente concluir esse vídeo aqui, que vocês vão espalhar para mais de 100 mil seguidores, servidores públicos federais em todo o Brasil, em seus grupos de zap, e eu só fazendo a minha obrigação, nada mais. Chegou mais um aqui. Senador, ele é presidente do fundo do Judiciário, dos servidores do Judiciário. Ah, ótimo, o Judiciário da UNB. Ótimo. Fique à vontade, quem quiser falar. Bom, senador, primeiro, queria agradecer a sua disponibilidade, no seu gabinete, sempre fomos muito bem atendidos aqui. Eu acho que, como foi dito pelo Cristiano, é um anseio dos servidores, acho que todo mundo está esperando ansiosamente por isso, e eu acho que vai ser uma coisa muito benéfica para todos nós. A gente agradece muito seu empenho e seu apoio nessa nossa empreitada. Muito obrigado. Não tem lá que agradecer, minha obrigação. Mais alguém? Várias entidades fizeram apelos para que essa MP fosse... Cleiton. 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 Para que essa MP fosse aprovada, e hoje, com o apoio do senador, nós vamos conseguir fazer isso logo mais no plenário do Senado. Será uma conquista para o serviço público. É só reforço que é mais uma oportunidade para o servidor escolher em que regime previdenciário que é Estado, depender da sua condição de vida, familiar, enfim. É, de fato, um grande ganho para os servidores, e, de novo, agradecer o apoio do senador, que vai relatar a matéria, e certamente será aprovado. Graças a Deus, em quatro anos de mandato, foram centenas de vezes que eu fui o relator de projetos 100% importantes em todos os sentidos, seja no campo social, seja no campo da defesa pela sobrevivência digna de servidores públicos federais, na questão aqui, o fundo de pensão, perfeito? Então, só vai ser mais uma vitória nossa para a gente comemorar. Obrigado, servidores públicos federais de todo o Brasil. Estamos aqui juntos, e daqui a pouco eu já vou para a tribuna do Senado. A sessão começa às quatro horas da tarde desta terça-feira, 4 de outubro de 2022. Agradecidíssimo.